E dona Fiat viu, tabelinha atualizada para você, a Fiat vem fazendo algumas mudanças aí constantes, frequentes na tabela para a PCD, então sempre está mudando o valor aqui, o valor ali, bônus, por isso eu trago essa atualização para você, a Fiat que hoje é um dos destaques do mercado para a PCD, uma das melhores opções que a gente tem para a PCD hoje, isso não é opinião, até é algo indiscutível, se você colocar do lado aí o que o carro te entrega pelo preço que ele cobra, os concorrentes dele, você vai ver que hoje o Fiat Fastback é uma das melhores opções que a gente tem no mercado de SUVs, por exemplo, não estou falando que é a melhor, não existe melhor versão, melhor carro, melhor modelo, quem define o melhor modelo é você. Olha, como não existe melhor versão, melhor carro, melhor modelo? Eu posso falar para você que eu gosto do Renegade, mas você vira e fala para mim, pô, eu preciso de um carro com pelo menos 400 livros de porta-malas, viajo muito, tenho família, tenho 3 filhos, não é para você o Renegade, então o Renegade é bom? É bom, mas se você precisa de porta-malas, esquece, não adianta. O Fastback, eu posso falar para você, cara, eu prefiro o Renegade, não estou falando que o Renegade é melhor, pessoal, estou dando um exemplo aqui, mas o Fastback tem o porta-malas que eu preciso, então eu vou no Fastback, também entrega muito, então não existe o melhor carro, pessoal, existe o melhor carro para você, de acordo com o seu perfil. E aí você vê, entre as melhores opções, que a gente pode incluir hoje tranquilamente, Fastback, Renegade e o Tiggo 5X, você vê aí qual que melhor se enquadra no seu cenário de uso. Cada pessoa dá preferência para uma coisa, tem gente que prefere consumo, então prefere perder uns itens de série, mas ter um carro mais econômico, prefere perder item de série e pagar um seguro mais barato, manutenção mais barata, um carro que seja menos visado, então tudo isso é o que determina a compra. Portanto, não existe melhor carro, é o que eu sempre falo para vocês, existe opinião daí, mas melhor carro não, não tem como a gente definir isso aí. E hoje a gente vai passar aqui pela tabela completa da Fiat, tem um carro aí que eu tenho certeza que você nem se lembrava, por exemplo, Fiat Mobi, Fiat Argo, Fiat Cronos, Fiat Pulse, Fastback, uma penca de modelo e uma penca de versões também. Tem gente que acha que o Fiat Mobi tem uma versão disponível só para o PCD, não é assim não pessoal, o Fiat Mobi tem 5 versões, o Fastback tem 4 versões, 4 versões completamente diferentes uma da outra disponível para você PCD. Então me acompanha logo depois da vinheta que hoje eu vou focar contigo em modelo, versões e preços. Madureira, quero um vídeo detalhado do Fastback, do que cada versão entrega de item de série, diferença de uma para outra, qual vale mais a pena na sua opinião, qual é o diferencial dela em comparativo com os concorrentes. Pessoal, depois desse vídeo, coloca aqui no YouTube, Madureira Vlogs, Fastback ou entra no canal, até melhor você entrar no canal aqui, vai na minha vídeos ali, tem tudo listado para você, tá? Tem vídeo individual de todos os casos que a gente vai ver aqui e você pode conferir aí qual a diferença de um para o outro, o que um agrega, o que outro não agrega, tá bom? Hoje, vamos focar em preço e expandir a sua visão de mercado aí, vai sair daqui tendo uma visão ampla dos carros e versões disponíveis aqui na Fiat para você comprar fazendo uso do seu benefício. Então me acompanha logo depois de rodar a vinheta. O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Um carro disponível aqui para PCD que pouquíssimo se fala, eu até compreendo, né? Porque deve atender pouquíssimas pessoas aqui é o Fiat Mobi, tá? Primeira versão disponível é a Laic 1.0, preço público R$ 71.990, preço PCD R$ 60.390. E a gente tem a versão Trekking daí, que é a aventureira, né? R$ 74.990 é o público, R$ 63.251 é o preço para PCD. Saindo do Mobi, a gente tem o Argo, já cresce um pouco, né? Primeira versão ela se chama simplesmente 1.0, preço público R$ 83.490 para PCD R$ 71.359. Depois a Drive, também com motor 1.0, R$ 86.490 é o preço público sem isenção, R$ 74.220 é o preço com isenções. Aí a gente tem a Trekking 1.3, câmbio manual, né? A Trekking que é a aventureira, R$ 93.990 é o público, R$ 78.835 é o preço para PCD. Depois a Drive, daí automática, R$ 95.490 é o preço público, R$ 78.990 é o preço para PCD. E a Trekking automática, daí R$ 99.990 é o preço público, R$ 82.254 é o preço para você PCD. Saindo do Argo, que é o RET, a gente tem o Fiat Cronos, que daí é o sedã. O Cronos a gente começa na Drive 1.0, R$ 92.990 é o preço público, R$ 75.522 é o valor para PCD. Aí a Drive com o motor 1.3, já faz um upgrade no motor, mas mantém o câmbio manual, R$ 98.990 é o público, R$ 78.385 é o valor para PCD. Aí a gente chega nas versões automáticas do sedã, né? A Drive automática, R$ 101.990 é o público, R$ 80.995 é o valor com isenções. E a Precision, né? A final aqui, preço público, ela é automática, R$ 111.990 para PCD, R$ 87.275 preço final após aplicar as isenções. Fiat Pulse, pessoal, como que tá no Fiat Pulse aqui, ó? Primeira versão é a Drive 1.3 Firefly manual, pessoal. R$ 102.990 é o público, R$ 91.89 é o preço para você PCD. Aí a gente tem a Firefly com o câmbio CVT, R$ 110.990 no público, R$ 96.77 para PCD. Depois a gente tem a S-Design, câmbio CVT também, pessoal, automática. R$ 115.990 no público, R$ 100.677 para PCD. E aí a Audacity, ó como que tá isso aqui, a Audacity, ela é a melhor do que todas que a gente já viu até agora, né? Em questão de equipamento, ela entrega mais. É a melhor. Resumidamente, é a melhor versão. R$ 118.990 é o público. Mas olha pra PCD final. R$ 96.139. Então por que a gente recomenda sempre a Audacity e nada se fala sobre a Drive, por exemplo? Ou sobre a S-Design? Porque a Audacity tá com uma condição especial aqui e tá saindo mais barata do que as outras, né? Tá com bônus. Por isso que a gente só fala da Audacity. Mas tem outras versões aqui. Da mesma forma, a gente tem a versão Impetus Turbo. Só que, ó, o preço público, R$ 131.990. Então não tem isenção de CMS. Só isenção de IPI. Pra PCD sai por R$ 115.000, né? Que daí a Impetus aqui é a topo do topo. E aí a gente tem o Subvisão, né? O Fastback. Ó, o Fastback também não tem uma versão só do Fastback disponível. A primeira é a Turbo 200 CVT, automática. Que é a que a gente fala bastante. R$ 117.990 é o preço público dela. R$ 101.620 é o valor que vai sair pra você PCD. Depois a gente tem a Audacity. Mesmo esquema. Lembrando, pessoal. Isenção de CMS. Na maioria dos estados, ICMS PVA é pra carros que custem até R$ 120.000 no preço público. Então todas as versões aqui que estão acima de R$ 120.000 no preço público, perde a isenção de CMS, perde a isenção de IPVA. Madureira, isso quer dizer que eu nunca vou conseguir usar a isenção de IPVA? Na compra, quando você compra o carro zero, eles veem o valor pela nota fiscal. Por exemplo, a Audacity aqui, ó. R$ 142.990. Eles vão bater o olho e falar assim, pô, tá acima de R$ 120.000, não tem isenção de IPVA. No ano seguinte, eles veem pelo valor da tabela venal do seu estado. Aí vai depender da desvalorização do carro. Vamos supor que desvalorize R$ 12.000 esse carro em um ano. Vai pra R$ 130.000. Ainda tá acima do R$ 120.000. Então o carro teria que desvalorizar aqui R$ 23.000 praticamente. pra estar dentro da isenção de IPVA. Quanto tempo levaria pra isso acontecer? É difícil prever, pessoal. Mas ali acho que entre dois, três anos, esse carro se enquadraria na isenção de IPVA. Até lá você tem que pagar. Não tem jeito, tá? Então por isso, você pode comprar um carro nessa versão, só que 2021, por exemplo. Usado. E ele tá abaixo de R$ 120.000 e tem isenção de IPVA, entendeu? Tem essas também. Então a isenção de IPVA não é só pra carro novo. Então a Audace, R$ 142.990 é o preço público. R$ 124.615 é o preço pra você PCD. Depois a gente tem a Impetus Turbo. R$ 152.990 é o público. R$ 123.331 é o preço pra PCD. E a gente tem a Limited Edition. R$ 270, tá? Turbo. Versãozinha apimentada. R$ 155.990 é o preço público. R$ 139.140 é o preço pra PCD. Vale lembrar o seguinte aqui, pessoal. Bom, quem fica até o final do vídeo sempre ganha informação boa. Todas as versões que a gente consultou aqui, esses preços, são pro carro no preto. Tá bom? No preto. Se você alterar a cor, você consegue alterar a cor? Consegue. Você tem algumas versões disponíveis ali. Mas você paga um acréscimo por essa cor, tá bom? Então a gente passou aqui pelo Fastback. Pelo Pulse. O Fastback é um SUV. O Pulse é um hatchback. Mas muita gente chama de SUV também, né? O Fiat Cronos é o sedã. O Argo é o hatch. E o Mobi é o hatch compacto. Que tem pouco espaço interno, pouco porta-malas, né? É um carro realmente de entrada aqui da Fiat. Então, pra maioria das pessoas não vai atender. É câmbio manual, pouco espaço, tá? A maioria das pessoas aqui não indicam esse carro, pessoal. Pra começar a olhar aqui a partir do Argo, tá? Que daí você tem a versão com câmbio automático. Pra quem precisa de porta-malas grande, aqui vai cair no Fastback, né? Que tem, se eu não me engano, 600 litros de capacidade. Eu não sei se é 600 ou 700 de cabeça agora. Mas é gigantesco, tá? Gigantesco. E eu não demoro pra pesquisar também o quanto tem aqui. Vamos ver o quanto aparece. Fiat Fastback. Porta-malas total de 600 litros. É, eu tinha acertado lá mesmo. 600 litros. E se você rebateu os bancos, 1.087 litros, né? Mas considerando o banco normal, 600 litros. Então, Fastback é o maior porta-malas aqui da lista da Fiat disparado. Pessoal, tamo junto. Espero ter te ajudado com essa lista. Nos acompanha e clique pra se inscrever no canal. Ativa o sininho. Que toda semana eu posto lista, lista de surf, lista de hatch, lista de montadora. Então, fica esperto aqui no canal que vai valer a pena, vai contribuir contigo. Tamo junto, nós nos vemos novamente amanhã. Até mais. Tchau. 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 Tchau.